Quem tá feliz faz barulho A gente não tem limites A gente não se decide E a nossa brincadeira de mau gosto vai ficando pior É você sexta na balada Eu chego segundo em casa E a gente fala oi Como se não tivesse acontecido nada Agora fala aí quem de nós dois tem menos vergonha na cara Agora fala aí quem de nós dois tem menos vergonha na cara Se tu não vale nada eu sou pior do que você Tu não vale nada eu sou pior do que você É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer Se tu não vale nada eu sou pior do que você Tu não vale nada eu sou pior do que você É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer É você sexta na balada Eu chego segundo em casa E a gente fala oi Como se não tivesse acontecido nada E agora fala aí quem de nós dois tem menos vergonha na cara E agora fala aí quem de nós dois tem menos vergonha na cara Como é que é? Se tu não vale nada eu sou pior do que você Tu não vale nada eu sou pior do que você É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer Se tu não vale nada eu sou pior do que você Tu não vale nada eu sou pior do que você Agora só a galera mãozinha pra cima pra um lado e pro outro Faz assim ó comigo vai Se tu não vale nada Tu não vale nada eu sou pior do que você É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer Se tu não vale nada eu sou pior do que você É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer É tu me fazendo chorar e eu te botando pra sofrer Jele se não vale nada eu sou pior do que você Se tu não vale nada eu sou pior do que você Respeito a canção Quem tá gostando dá um grito Obrigado.